É isso aí rapaziada, Emerson Braza novamente na área, grande parceiro Vinicião Peraí, vamos fazer o... Ó, camiseta bonita aqui Vinicião com a camiseta, Emerson Braza aí na área Autocínio Marquês Pitty Cajão Cajão Pitty Alupac, grande parceiro Dico E Projeto, o que é, Braza? Atrás Projeto, SP Sambado Grande João Gescon, consultoria empresarial, aí a Marquês e Emerson Braza Music.com.br Isso aí, ó, camiseta bonita Acabei de... Acabei de pegar aqui, ó Coisa de aula E esse aqui, Vinicião Fala aí quem tá na expectativa ali, na telinha ali da Globo ali, ó Dá uma palavrinha aí, dá uma palavrinha Fala aí Vamos lá começar essa aula Hã? Vamos lá começar essa aula Vamos começar a aula Tamo com a grande Adriana de Manaus, hein, Vinicião É isso aí Comprou o cavaquinho? Na loja virtual com mais cresce do Brasil Tá pelo Skype ali Adriana, faz a batida aí pra gente ver aí, vai lá Vê se já pegou Eu tô começando Mas faz a batida aí, faz a batida aí pra gente ver Quase isso aí Tá, 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 tá Vai lá, primeiro batida direto, vai lá Vai, vai, vai Vai treinando, é isso aí E a gente vai pela aula aqui, rapaziada Valeu, valeu Um, valeu Obrigado.